Música Oi, o seu exército está começando agora. Você anda se sentindo mais cansado ultimamente? Uma pesquisa mostrou que o brasileiro está sem disposição. O ritmo acelerado do dia a dia e o estresse são os maiores culpados pelo cansaço físico e mental. E o surpreendente aí é que os jovens entre 20 e 29 anos são os que mais reclamam dessa falta de energia no cotidiano. Vamos comentar os resultados desse estudo com o cardiologista Tiago Ribeiro. Parece que o exercício tem um papel fundamental para melhorar o condicionamento físico e a disposição das pessoas. O professor de educação física Marcos Matos vai explicar os exercícios que podem combater essa indisposição física. E também atividades que aliviam o cansaço mental, como meditação e a yoga. Dormir bem é fundamental para a saúde? É, né? Quem nunca recorreu a um chazinho de tabumim quando não recorre logo ao tarja preta, né? Para conciliar o sono. A Nutricionista Fernanda Machado vai falar desses recursos não tarja preta, tipo chá, alimentos, que podem ajudar quem tem alguma dificuldade para dormir. Saber que hoje é dia do apicultor, profissional que cria abelhas para a produção de mel e outros produtos, como própolis, gelé real. Nós vamos ouvir mais sobre essa atividade conversando com a professora Maria Cristina Lorenzon, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ela é especialista em apicultura e vai explicar como é a produção do mel e os números desse mercado no Brasil e no mundo. O advogado Felipe Oquendo vai falar sobre as regras da lei geral da Copa para o uso de marcas durante a Copa do Mundo. A FIFA registrou no Brasil mais de 400 marcas, símbolos, logotipos, termos, tipo assim, Brasil 2014, Copa do Mundo 2014. Isso quer dizer que até o final do ano, empresas ou lojas, por exemplo, não podem usar essas expressões registradas pela FIFA sem autorização da própria. Uma medida que tem o objetivo de preservar os patrocinadores da Copa do Mundo durante a realização do evento. Mas a gente vai aprofundar com o Felipe exatamente isso. O que é que pode, o que é que não pode. Tinha um boato aí que não podia mais falar pagode, que não é bem assim. Enfim, vamos esclarecer isso. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, arroba SCensura, pelo Instagram, arroba Programa Sem Censura e no Facebook, Sem Censura TV. Vou começar falando disso mesmo. da FIFA. A FIFA deu uma nota, agora, acabei de ver no Twitter, explicando que pagode, por exemplo, é só o tipo, a tipologia, fonte, que você vai escrever a palavra pagode. Exatamente. Mas agora, por exemplo, eu estou aqui falando pagode, mas não tenho que pagar nada para a FIFA. Não, não, não. Então, Arlindo Cruz está salvo. Está salvo. Todos os pagodes no Rio, no Brasil, no mundo, estão salvos. Bem, a intenção da FIFA, quando ela registrou pagode, foi uma fonte, foi para proteger uma fonte tipográfica. Isso em 2010, o registro saiu em 2012. Só que a Lei Geral da Copa, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, ela dá para a FIFA, durante esse período, até o final do ano, o direito de impedir o uso das suas marcas em qualquer ramo, que não é o normal na marca. Na marca, se eu tenho a marca lá do nosso escritório, de Blas e Parente, eu tenho uma marca para escritório de advocacia, eu não posso impedir alguém de fazer um chocolate, por exemplo, de Blas e Parente. Então, isso é o normal. Também é o normal para a FIFA, mas durante esse período da Copa, pela necessidade da proteção especial da FIFA, dá-se essa proteção. Mas isso também não significa que você não pode mais usar pagode na acepção que está lá no dicionário, que todo mundo conhece. Então, obviamente, pode continuar tendo pagode, o Arlindo Cruz está salvo, tem todo mundo salvo. E, para você usar pagode para se referir a uma festa, para você se referir a um estilo musical, pode. Então, ontem eu fiquei um pouco assustado vendo as notícias, que estava dizendo, ah não, agora a FIFA é dona do pagode. É, como assim, né? Até os jornalistas veram errado. Eu recebi cinco, pelo menos umas cinco perguntas por e-mail, mais gente me ligando, perguntando que história era essa. Então, assim, mesmo com a proteção especial da Lei Geral da Copa, isso não significa que a pessoa não pode mais usar a palavra como sempre usou. Então, vai continuar usando. A FIFA não é dona do estilo musical, graças a Deus. Ela é dona do tipo, da tipologia pagode. Isso, ela é dona da... Essa letra é um pouco torta, assim? Pagode, não, ela não é dona da letra, também. Ela é dona da palavra pagode para identificar esse tipo de tipografia. Agora, se isso aí é válido ou não, é outra discussão. Essa lei da FIFA é uma lei complicada, porque eles têm muitas coisas, né? Exatamente, essa lei é uma lei bem grande, é uma lei de 71 artigos e ela trata de diversos assuntos diferentes, né? A minha especialidade é marca, patente, concorrência desleal, que é uma parte muito importante da lei, proteção aos símbolos da FIFA, né? Mas tem outras questões também tratadas lá, inclusive trata da Copa das Confederações, da JMJ, que já aconteceu, né? Não é uma lei só da Copa. Essa é a lei geral da Copa? Isso é a lei geral da Copa. É, a lei geral da Copa, que foi publicada em junho de 2012. E é temporária, termina em 31 de dezembro? É temporária, termina em 31 de dezembro de 2014, né? Mas as regras são duras. As regras são, é um reforço para a FIFA, né? Quando o Brasil se candidatou lá em 2006, 2007 e foi escolhido, né? O Brasil assinou uma série de compromissos. Então, tem que entregar um X número de estádios, tem que dar segurança, tem que dar infraestrutura e tem que dar segurança jurídica para a FIFA e para os seus patrocinadores, né? Hoje em dia, a Copa do Mundo é financiada basicamente pelos patrocinadores, que compram as cotas milionárias de patrocínio, e pela venda de direitos de televisão, transmissão pela internet também, que também são milionários. Então, a FIFA quer garantir que os patrocinadores dela é que vão passar como patrocinadores, e não que terceiros vão passar como se patrocinadores fossem. Então, esse é o espírito da lei geral da Copa, né? Na prática, significa que Copa do Mundo, Brasil 2014, essas coisas não podem ser usadas por lojas. Se eu tivesse uma loja e vendesse camiseta, eu não poderia colocar assim, na porta, promoção da Copa do Mundo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A FIFA já tinha essas marcas, claro, né? Já tinha muitas marcas no Brasil, mas desde a edição da lei, né? Até o final do ano, a FIFA tem direito a uso, a excluir todo mundo do uso, né? Então, ninguém mais pode usar, exceto em alguns casos específicos. Então, você não pode usar no comércio, Copa do Mundo 2014, Rio de Janeiro 2014, Mundial 2014. Então, isso está excluído do uso público, né? Só quem for patrocinador autorizado que pode usar. E ela processa? Olha, até onde eu sei... Ela vai ter trabalho, né, no Brasil? Vai ter até a gente que vai ter muito trabalho. Porque já foram apreendidos duas toneladas de produtos falsificados. Exatamente. Aliás, tinha um texto que eu queria que o Eduardo, produtor, que estaria aqui, eu não estou achando, alguém podia ver para mim? Que é só com essas observações que foram publicadas hoje. Pede aí, pede lá, Elisa, para mim e para o Bruno. Diga. Mas, está tendo muito trabalho, eu... São duas toneladas mesmo de produtos falsificados, contendo, mas sério que... Olha, não me parece inacreditável, não. Lá no meu dia a dia profissional, de vez em quando a gente tem apreensões com marcas de clientes e coisas assim. É bolsa. E é coisa assim, duas toneladas, né, veio de não sei de onde, né. É assim, né. É, normalmente. Dizerada assim. E aí, foi parar lá no mercado popular, foi parar na esquina da rua, né. Então, é sempre assim, duas toneladas. Nunca é pouquinho, é sempre muito, né. Então, na FIFA, ainda mais na época do Copa do Mundo, é natural que tenha um peso, assim, tão chamativo, né, duas toneladas. É, isso é uma... Quer dizer, na medida em que é uma lei, que foi um contrato assinado, tem que ser respeitado. Sim, exatamente. E tá assinado? A lei, como eu disse, em 2007 teve os compromissos, ninguém falou nada. Nada. A lei tramitou. A única... Em 2012 foi aprovada. Em 2012 foi aprovada. A Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, que é a nossa associação, né, dessa área, chegou a fazer um parecer, mas também foi aprovado de... O Jornal da Praia. Como tava, né, foi aprovado muito rápido a lei. E agora, a lei tá editada, tem que obedecer, salvo se tiver algum tipo de inconstitucionalidade, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, nesse tocante de marca, de publicidade, não tem nada, não. Deve continuar vigente, assim, até o final do ano. E isso inclui até o mascote, né? Isso, inclui o mascote, qualquer símbolo oficial da FIFA. Como é que ele chama? Alguém lembra? Peraí que tem aqui. Fuleco. Fuleco. Isso. Fuleco. Fuleco. Quem lembrou? Eu. Você, claro. O professor de Educação Písica é o único que lembraria, né? Que faz sentido. Você vê que também não pegou o Fuleco, né? Não. O nome Fuleco é da FIFA. O nome Fuleco é da FIFA. Pode ficar com ele, né? Vai continuar. O mascote é tudo propriedade da FIFA, né? Tudo propriedade da FIFA. É, tem um selo, né? A FIFA dá um selo, deve ser, né? Para a pessoa que pode usar, né? Sim, sim. A garante. A FIFA tem diversos contratos, né? Você pode ser um patrocinador internacional, você pode ser um apoiador. E você, uma vez fechando o contrato com a FIFA, você passa a poder usar esse título, né? Olha, eu sou apoiador, sou patrocinador da FIFA e receber o retorno que você é institucional com o público que você está esperando. Agora, quem não é patrocinador, quem não pagou, não pode. Então, até a cidade-sede, quer dizer, Rio 2014, Manaus 2014, Recife 2014. Cidade-sede, mais 2014, está registrado, está proibido, é da FIFA. É, melhor você não se arriscar, então. Exatamente, é. Tem outras formas de associação. A decoração, com bandeira nacional. Bandeira nacional, pode. Cores. Mas também era o cúmulo, né? Era o cúmulo, né? Era o cúmulo, né? Acho que a FIFA ia ganhar algum tipo de concurso de impopularidade, né? Se proibisse a bandeira. Então, a bandeira nacional, todo mundo pode usar. Bandeira pode, cor pode, né? Tem que procurar também para a CBF, né? Também não pode ficar pendurando a camisa do Brasil lá, porque se usar o escudo da CBF, também pode dar algum tipo de problema. Mas aí é a CBF, não é a FIFA, né? Sobrou alguma coisa? Pois é, não. Você pode usar uma bandeira verde, um amarelo com churras. Pode usar a bandeira do Brasil. Pode usar a bandeira do Brasil. Você pode inventar a sua própria bandeira, né? Ainda pode bastante. Você pode usar a camisa se tirar o logotipo da CBF? Pode. Não pode? Você pode usar... Isso é uma coisa que muita gente pergunta, né? É uma vida crepe, né? Eu posso ir com a camisa que tem lá uma baita marca de uma empresa que não é a patrocinadora. Bom, se a camisa é daquela empresa, uma empresa de confecção esportiva, por exemplo, ninguém vai te impedir de tirar, né? Agora, se você vem com o material promocional que te distribuíram ali no caminho, para você fazer a propaganda para a pessoa que te distribuiu, você vai ser barrado. Então, você vai ter que descartar aquela camisa. Isso é melhor explicar, porque pode ser que alguém ganhe um brinde na porta do estado. É claro que as empresas vão fazer isso, né? É, na porta eu acho muito difícil, porque a marcação vai estar cerrada, né? Mas ali hoje no caminho, né? Às vezes no metrô... Você estaciona longe, o metrô... Pois é, estaciona longe e tal. Então, isso é importante. Vão te dar o brinde, né? Você... a maioria das pessoas não sabe quem é o patrocinador e quem não é o patrocinador, né? Mas se não for patrocinador, vai ser... Ou você entra e deixa no lixo, ou você guarda o seu brinde e não entra. É igual tesoura no aeroporto. Exatamente. E agora na mala de mão da tesoura. Exatamente. Na verdade, não pode levar de forma alguma, né? E não é só camiseta, boné, qualquer tipo de material promocional. A FIFA está impedindo, isso está na regra de conduta. Mas você não perde o ingresso, você perde o material que você recebeu. Você perde o material, lógico, né? Porque você está vestido com a camiseta, você vai ter que ver o jogo sem camisa. E pode? É, aí, bom, depende de cada estágio, né? Porque de repente você perde a Copa. Mas isso sempre existiu nos outros países ou é uma coisa nova? Isso é uma coisa relativamente nova, porque essas tentativas, isso é para impedir aquela empresa que não pagou a cota de patrocínio de aparecer. Porque afinal de contas, quem tem que aparecer é quem pagou, quem está financiando o evento. Então, isso aconteceu muito em outros países, né? O Eduardo, o produtor, me contou uma história da Holanda. Isso, teve as holandesas, né? E os holandesas colocaram uma camisa laranja, né? Isso. Que parecia da seleção da Holanda, mas não era de uma marca de cerveja, que não era a marca de cerveja patrocinadora. Exatamente. E era a segunda vez que eles faziam isso. Eles tinham feito isso em 2006 também na Alemanha. Na bancada eles tiram a camisa que está em cima, enfim, eles mostram a marca da cerveja, que não é a patrocinadora do evento. Exatamente. E aí quando a câmera abre para um passo qualquer... E ao vivo, né? Ao vivo apareceu. Mas nesse caso foi comprovado que elas foram contratadas por uma ação de marketing que eles chamam de guerrilha, né? O marketing mais ousado, né? Então, contratou um monte de modelo lourinha lá para... Ia chamar a atenção do cameraman. O cameraman ia mostrar. O cameraman ia mostrar. De qualquer jeito, eles conseguiram o que eles queriam, né? É claro que uma pessoa só não vai conseguir fazer essa promoção, mas tem que tomar cuidado, tem que ler bem as regras da FIFA, que estão inclusive no site deles. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Não vá de inocente que você pode perder, porque os ingressos são carinhos, né? São. São bem carinhos. Ninguém compra. Tá certo. Eu volto aí com alguma dúvida. Uma mão... Felipe, eu gostei muito da informação, quer dizer, eu achei muito importante você dizer que a pessoa não pode... Porque eu tenho muito medo dessas máquinas, dessas guerrilhas aí, que você falou. Ainda mais, né? Uma coisa meio tupiniquim, meu paraguai. Aí dá uma camiseta na porta do estádio, o cara acha lindo, ele tá com a camiseta branca, bota aquela e depois ele não entra. Ele gastou o dinheiro. Mas isso não é tupiniquim, não. Isso foi criado nos Estados Unidos. Não, claro, mas o paraguai vai ser uma coisa meio assim, né? Também, também. Meio estabanada, né? Não vai ser uma coisa muito... Então, é melhor passar essa informação de que... É se você... Você não pode estar usando os símbolos da Copa se não for em camisetas oficiais. Sim, exatamente. É sempre comprar produtos oficiais, né? Isso é uma via de regra, né? E sempre... E não aceitar brinde no caminho, a não ser que seja de um patrocinador da FIFA. Senão você pode ter problema, pode perder seu brinde, pode se estressar. É. Perder o brinde não é nada. Porque tu ganhou, joga ali naquele negócio. Pior era no avião, né? Quer dizer, você perde um shampoo maravilhoso, você esqueceu, e tá com o vidrão do shampoo e a mulher implica. Mas eu tenho uma cantora amiga da gente que sempre perde a tesoura, que ela gosta de bordar, ela leva uma tesoura e esquece, né? Quando chega no avião, crau. Então, tem que tomar cuidado com tudo. Hoje em dia não pode ser amadora em nada. Prestar atenção em tudo. Gente, muito obrigada a vocês por terem vindo. Parabéns, Maria Cristina, pelo seu aniversário. E pelo mel que você produz. Aniversário, né? Obrigada a vocês, obrigada a vocês por estarem nos assistindo. A gente queria, a gente lembrou do Marcos Vale, do Paulo Sérgio Vale. Marcos, a gente fez um programa com ele em dezembro do ano passado, lindo aqui, que ele canta a música, que é o cartão postal dele, que é de malhar, e tem que malhar, tem que suar, que foi a introdução dessa cultura no Brasil, pelo menos da ponte de vez da música. Boa tarde, boa noite e até amanhã. Vamos nessa.